A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta Ó meu Deus A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta Ó meu Deus Sois vós, ó Senhor, o meu Deus Desde a aurora ansioso vos busco A minha alma tem sede de vós Minha carne também vos deseja Como a terra sedenta e sem água A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta Ó meu Deus Vem assim contemplar-vos no templo Para ver vossa glória e poder Vosso amor vale mais do que a vida E por isso meus lábios vos louvam E por isso meus lábios vos louvam A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta Ó meu Deus Quero, pois, vos louvar pela vida Que elevar para vós Que elevar para vós minhas mãos A minha alma tem sede de vós A minha alma tem sede de vós Minha alma se agarra em vós Minha alma se agarra em vós Com poder vossa Minha alma se agarra em vós A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta Ó meu Deus Minha alma se agarra em vós 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 Minha alma se agarra em vós